O Vó! Ô Nego, é bonzinho, querido! O Vó, acho que tem só a pociguinha que desertaram ao pé de casa hoje! A pociguinha, amor, que desertaram ao pé de casa hoje! Ai, coisa mais querida! Você tem que ser uma pociguinha que desertaram ao pé de casa hoje! É claro, mas é isso aí mesmo! De bem que fizesse! Ah, e que nome que desse? Cadê esse nome? Ô Nody! Mas isso aí é nome que se tem pra pociga, rapaz! Ô Nody, o nome é ainda, vó! Me odeio do cérebro, não entendo o que eu falo, parece que eu falo da língua! Porra! Tchau, tchau!